É que, normalmente, ele vê as mulheres mais preocupadas em ficar no carrossel e curtir muito. Eu acho que, pelo menos assim, na minha percepção... Não, lógico. Manda ver. É que não seria tanto assim, ah, eu quero ficar na curtição de pegar um monte de gente, é por isso que eu vou curtir até os 30. Eu acho que as mulheres, elas têm atrasado, né, postergado essa questão do casamento, mas em função do trabalho. Então, assim, não é nem que ela quer ficar na pista, ou ah, eu saio muito, eu pego muito. Não é que tá nessa vida, assim. É mais porque tá na faculdade, aí tá não sei o quê, aí, às vezes, namorou seis anos com uma pessoa, tipo eu. E aí, namorou, 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 tava noiva, aí não casou, entendeu? Então, assim, teve essa perda de tempo em função de outras coisas. Mas eu acho que a questão profissional tem sido mais preponderante, talvez, do que uma baladona, sabe? Então, não é todas que estão com 28, 30, que chegaram lá porque realmente não queriam casar. Mas talvez por causa dessa ideologia de ser empoderada, faça seu dinheiro e tudo mais, aí ela investe muita energia no profissional, assim como os homens, e esquece de falar assim, ah, eu vou casar. Então, esse é o ponto. Então, vamos entrar nesse assunto. Já vi que eu tô fugindo totalmente do meu roteiro aqui, meu. O papo tá puxando. Vamos falar um pouco sobre isso aí também, Cris. Porque esse é um ponto importante, né? Que o pessoal pergunta, fala, pô, a gente tá na linha aqui, na linha RDP, a gente vê vários espectros de pensamento, né? Certo. Desde o cara que acha que, meu, a mulher tem que ganhar grana dela, até dos caras que falam que a mulher tem que ficar em casa lavando louça e roupa, tá ligado? A gente ouve muito isso, né? E na minha visão, assim, não é algo ruim que a mulher, tipo, trabalhe e corra atrás das coisas dela. Mas só esqueceram de falar pra mulherada que, olha, se você só der foco no seu trabalho e você não... Se você, de repente, tem intenção em casar e ter um relacionamento, né? De alguma forma, você tem que equilibrar isso, as duas coisas, ao mesmo tempo. Então, essa parte que eu acho que mentiram pras mulheres. Tipo assim, olha, se você for uma ótima profissional, uma médica super foda, uma advogada super foda, com 35 anos com a vida feita, os homens vão te querer. Isso é mentira. Os homens não dão tanta importância, assim, pra quem você é profissionalmente. Os caras não querem uma mulher que não seja ninguém. Mas uma mulher que tem um milhão de seguidores no Instagram, pro cara, meu... Na verdade, o cara tem até medo, porque ele sabe que o risco dele tomar um galho é muito grande. As mulheres estão sendo lideradas, né, assim, conduzidas a se tornarem os homens que elas querem atrair no futuro. Então, quando elas têm 35 anos, ela vira um macho alfa. Ela fala assim, não, eu sou uma mulher alfa. Não, mas não tem isso. Não é assim. Uma mulher alfa é outra coisa. É uma outra coisa completamente diferente. Uma mulher alfa seria um outro arquétipo. Quando ela tá em 35 anos, é empoderada, é chefe, dona de si, tem milhões de seguidores, ela vira um cara. Vira um homem. Exatamente. E um homem, o outro homem não quer essa mulher, porque não quer uma energia masculina. Ele quer uma mulher, uma mulher feminina ao lado dele. Um homem que, né, é porque assim, tem uma frase clássica, né, da Red Pill, é uma mulher muito bem sucedida, ela fecha portas. Um homem muito bem sucedido, ele abre portas. Porque o homem olha pra baixo socioeconomicamente, né, no seu... Ele não olha o status feminino, ele olha se a mulher é bonita, ponto. Ela é bonita e gostosa. Ah, ela é da caixa do McDonald's. So what? Né, tipo, e daí? Eu quero... Ela é bonita, eu quero ela pra minha vida. Uma mulher que começa a fazer um milhão de seguidores no Instagram, ela não vai olhar pra um cara que tem mil seguidores e vai falar assim, ah... Eu quero que tenha dois milhões. É, eu quero um cara que tenha dali pra mais. Uma mulher só consegue olhar pra frente ou pra cima. Então é muito difícil, né, pra mulher com 35 anos, né, nesse esquema que a gente tá falando, esse arquétipo, né.